Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Gente, hoje eu tô trazendo um testando bem legal pra vocês e um produto que há muito tempo eu tenho vontade de testar, sabe? Saber como é que fica nas unhas, se é realmente aquilo que tá mostrando. O que é isso daqui? Foil. É, o nome é isso mesmo. Foil, tá? Nail Foil. Nail Foil, gente, é um plásticozinho laminado, folha laminada, né? Nesse gênero. Aqui eu tenho ele na cor dourada, que eu recebi da New Chic. E pra fixar o Foil na unha, tem que usar essa cola aqui, que eu também recebi juntamente com o Foil da New Chic, tá? Tem que ser esse produto aqui. Eu não sei que tipo de cola é essa, mas ela é específica pra usar com o Foil. Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, já te convido para se inscrever aqui no canal pra vocês não perderem nada. E, gente, larga o dedo aí no joinha, porque esse testando vai ficar, ó, um brinco, né? Vai ficar bafônico. Eu tô doida, gente. Eu preciso saber se realmente as minhas uas vão ficar dessa cor aqui, hein? Bem perua. Nossa, não. Vem comigo saber se isso aqui vai funcionar. Vem. Vou esmaltar as minhas unhas com essa cor dourada. E aqui, gente, eu peguei um dourado bom, que cobre com uma camada, sabe? Então nem precisa aplicar duas camadas. Só uma aqui já está perfeita. Unhas esmaltadinhas, bonitinhas na cor dourada. E, gente, tá tudo sequinho. E eu peguei um dourado, assim, próximo da cor do Foil. Porém, né, o Foil aqui tem um dourado bem mais amarelo, só que eu não tinha uma cor assim. Essa que eu pintei aqui a unha serve e vai ficar bacana. Lembrando que meu esmalte está totalmente seco, tá, gente? Porque pra aplicar o Foil, creio que deva ser assim, né? Não vou aplicar com ele molhado pra o negócio ficar todo errado. Então, tá sequinho. Agora eu vou abrir aqui pra vocês verem, gente, como esse produto é diferente. Parece uma fita dourada, né? Essas fitas de fazer laço pra árvore de Natal. Bem bonita. Aqui você não dá nada pro produto, né? Porque eu pesquisei na internet como é que usa e tudo mais, gente. O efeito fica surreal e diferente. Aqui, ó, parece uma fita comum, né? E eu vou medir aqui, ó, pra cortar os quadradinhos certinhos pra caber na unha. Vou usar uma tesoura e recorto os quadradinhos que eu falei pra vocês. É legal cortar um tamanho certo pra não desperdiçar tanto o Foil, né? Porque, gente, isso aqui é lindo demais. Olha essa cor. E aí eu vou recortando aqui os pedacinhos. Quadradinhos, cortadinhos, bonitinhos. Vamos para a aplicação. Para usar o Foil, gente, eu preciso dessa cola específica para o produto. Vou aplicar uma camada dessa cola por cima do esmalte. Não precisa ser uma camada grossa. Uma camada fina, como se você estivesse esmaltando as unhas. E essa cola, gente, ela é totalmente específica para usar o Foil. Não sei se é uma cola comum, qual a procedência dela. Mas o cheiro que ela tem é um pouco diferente de cola comum. Que é um pouquinho forte, tá? Até porque as instruções do vídeo estão em chinês. Então não tem nem como entender isso aqui. Mas eu sei que é cola para Foil. E espero secar totalmente. Tudo sequinho. Aqui tá dando uma grudadinha, mas é porque é cola. Fica grudando um pouquinho, mas não tem problema. Peguei meu pedacinho de Foil. Posiciono sobre a unha. Uma vez que grudar, fica. Não tem como soltar. Fiz um teste. Então, o negócio é que gruda mesmo. Pego um palito de unha. Vou deslizando em cima dele para poder ficar tudo bem grudadinho. Porque ele pega bem, gente. Ficam os cantinhos amassados aqui, mas não tem como tirar. Até porque a minha unha, ela é bem redonda, né? O formato assim, bem redonda. Não pega tudo retinho, bonitinho. Aí dá umas amassadinhas desse jeito. Mas acho que não vai ter problema. Muito importante todos os cantinhos ficarem grudados. Pronto. Foil fixado. Bonitinho. Vou retirar ele. Nessa parte, vou puxar. Vou puxar sem dó. Que eu tô querendo saber como é que vai ficar esse negócio aqui mesmo. Eu fiz um teste, não ficou muito legal? Agora vamos ver esse. Uau! Ficou todinho na minha unha. Olha o buraco que ficou ali no plástico. Gente, fica muito espelhado. Parece que tem folha de ouro na unha. Toda. Já que eu apliquei uma unha, agora eu vou terminar de aplicar esse foil nas outras unhas, né? Pra ficar tudo bem bonitão e dourado. Metálico. O negócio tá bem perua, né, gente? Adoro. Tudo aplicado. Muito lindo aqui. Parecendo uns negócios reluzantes. Venho finalizando com uma camada de extra brilho. Aquele roxinho, gente, de secagem rápida. Se vocês não tiveram extra brilho, pode usar o top coat que vai funcionar também. Bom, pessoas. Esse é o resultado final do foil após passar o top coat roxinho. Porém, ainda manteve o brilho do foil. Tão vendo, gente? Ficou muito metálico mesmo. Não ficou aquele negócio bem espelhadão, né? Na hora que eu apliquei. Mas tá bem bacana. Ficou com aspecto de ouro envelhecido, né? Com aquela textura de envelhecido. Ficou diferente e eu gostei. Voltaria a usar? Sim. Só que é o seguinte. O produto aqui cumpriu. Cumpriu o que promete, né? As unhas ficaram exatamente iguais ao foil aqui. Essa fitinha. E aí? O que é que vocês acharam do nail foil? Gostaram? Já conheciam? Alguém já usou esse aqui? Conta pra mim, tá? Deixem seus recadinhos aqui embaixo nos comentários dizendo tudo. Nossa, gente. É que eu falo do probleminha aqui da minha pele. Muito ressecada e tá com creme. Esse tempo frio. Até passar vai melhorar. Pra vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do unhas. Clica no sininho de notificações. Pra ele sempre estar te avisando. E que sai vídeo novo aqui todos os dias. Conhece alguém que quer muito saber o que é esse produto, o nail foil? Pra que serve? Como coloca? Como fica? Conhece? Estão vendo aqui embaixo um botãozinho escrito compartilhar? Aperta nele e compartilha com essas pessoas. Gente, essas vezes ficaram divônicas. Já vão mudar. Nem diva, né? Divônicas. Muito perua mesmo. Eu tenho certeza que vão adorar pra quem gosta de coisas assim. Que chamem a atenção mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau! Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.